Quem é esse que vem caminhando sobre o mar? Quem é esse que faz tempestade acalmar? Ei, ei, aleluia! Quem é que por onde ele passou milagres operou? E a filha de Jário, ele ressuscitou, aleluia! Quem é? É o rei da glória. Deixe-o entrar, abra seus portais e deixe-o passar. Ele veio aqui pra te abençoar, abra o coração e deixe-o entrar. Deixe-o entrar, deixe-o entrar. Quem é esse que deu somente uma palavra? E aquele criado do soldado curado foi? Ei, ei, aleluia! Quem é? Hoje ele vai falar pra te abençoar. Abra o seu coração e comece-o a adorar. Ei, ei, aleluia! Quem é? É o rei da glória. Deixe-o entrar, abra seus portais e deixe-o passar. Ele veio aqui pra te abençoar. Abra o coração e deixe-o entrar. Deixe-o entrar, deixe-o entrar. Somente uma palavra tua, Senhor, e o meu filho será curado. Somente uma palavra tua, Senhor, e o mar se acalma. Somente uma palavra tua, Senhor, e tudo volta ao lugar. Porque todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Aleluia! É o rei da glória. Deixe-o entrar, abra seus portais e deixe-o passar. Deixe-o entrar, abra seus portais e deixe-o passar. Deixe-o entrar, abra seus portais e deixe-o passar. Deixe-me dar o rei da glória